Apresentando o Ídalo de Paula, Montanimal, Agressivo e Stony Autoriza a ladeada pelo Galeguinho, já desce na investida os cavaleiros, deixa passar Aí o Bojabara, isso Galeguinho, vai na cauda do Boi Recebe a cauda, Ídalo de Paula, Montanimal, Agressivo e Stony Passa a volta, caprica, vai o líder do campeonato, top 20 Vai pra saia, trava na canhota Vai no Boi